Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, antes de começar, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês. Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais. O nosso livro de História, o Lápis e a Borracha. Já pegaram? Então vamos aqui com o Tia Roneide colocar na página 65, aonde vocês irão ver Pratique e Aprenda. Quanto mais praticarmos, mais iremos aprender. Então vamos lá? Na primeira questão diz assim, leia as características de civilizações que habitaram o continente americano e relacione-as corretamente. Então nós temos aqui três alternativas desse lado para poder ligar corretamente para o outro lado. Vamos aqui primeiro nesse ler. Diz assim, Habitaram a região sul do México e partes da América Central. Desenvolveram dois tipos de calendários, sistemas de escrita e de numeração. E aí, quem foi esse povo, esses povos, né, que fizeram isso? Foi os Incas? Foram os Maias? Ou foram os Astecas? Hein, meus amores? Hein? Isso mesmo! Foram os Maias. Então eu irei ligar para os Maias. Certo? Já ligaram de vocês aí? Então vamos lá! Já a segunda alternativa diz assim, a segunda perguntinha. Civilização que se estabeleceu na região das Cordilheiras dos Andes, formou um grande império com poder centralizado e que mantinha um eficiente sistema de mensagens. Então eu tenho agora os Incas e os Astecas. E aí, esse povo aqui foi o qual? Foram os Incas ou foram os Astecas? Hein? Isso mesmo! Foram os Incas. Então eu irei ligar para os Incas. Só me sobrou essa última alternativa aqui, que foi os Astecas. Vamos ler para ver se realmente foram esses povos? Diz assim, formou um poderoso império na região, onde atualmente está localizado o México. A capital desse império, Texnocitã, foi fundada em uma ilha do lago Texococo. Então realmente foram os povos Astecas que foram construídos, que construíram esse poderoso império. E aí, vocês já ligaram de vocês? Ótimo! Agora vamos para essa outra questão, onde diz assim, descreva o sistema numérico dos Maias. Vamos aqui descrever, lembram que a Roneide explicou como era o sistema numérico deles? Então, diz assim, olha, que tinha como base, né, o sistema numérico dos Maias, tinha como base, lembram que numeral, isso, numeral 20, tinha como base o numeral, o numeral 20. E ele ainda continua, o numeral 20, incluía o zero, não é isso? E incluía o zero, o zero, para indicar, para, depois nós iremos lá ver se realmente era isso, para indicar a ausência, ausência de valor. Olhem, onde foi que o termo mesmo encontrou essa resposta? Eu expliquei a vocês na aula passada. Olhem aqui onde é que tem, falando sobre isso aqui, tudo direitinho. Olhem, na página 61, tá aqui, olha, 20, que inclui o zero, para indicar a ausência de valor, estão vendo? Então, essa é a respostinha da segunda questão. Já a terceira questão diz assim, por quais regiões se estendia o Império Inca entre o século XIV e o século XV? Olhem o Império Inca aqui, olhem, aqui estão os Maias e aqui está o Império Inca. Para por onde era que eles iam e se estendiam? Aqui, aí vocês irão ver que está bem aqui, olhem, o Equador tem no mapinha, tá vendo os Maias? E aqui estão os Incas. Então, era por onde, olhem, toda essa partezinha, lá na página 59. O Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. Vamos conferir se realmente era esses, nem, já conferimos, né? E vamos colocar aqui, então, Equador, Peru, Bolívia, China, Chile, desculpa, e Argentina. O Paraguai não entra, estão vendo que ele não está verdinho, porque só fazia parte do Império Inca entre o século XIV e XV, esses daqui. Então, vamos lá colocar na terceira questão. Então, Equador, Equador, vírgula, Peru, vírgula, Bolívia, Bolívia, Chile e, quem mais? A Argentina, certo? Esses daqui eram o que faziam parte entre o século XIV e XV do Império Inca. Eram essas regiões. Já na quarta diz assim, explique o que eram as chinampas e por que elas foram criadas. O que eram chinampas, meus amores, hein? Isso, eram ilhas, olha, eram ilhas, eram ilhas artificiais. Por que ter um nome de artificiais? Porque não foram criadas pela natureza e sim pelo homem. Eram ilhas artificiais construídas, por isso que é artificiais, construídas pelos Astecas, pelos Astecas, certo, meus amores? Para ampliar, para ampliar, ampliar o cultivo, ampliar a área de cultivo de alimentos, para ampliar a área de cultivo de alimentos, certo? Então, foi por isso que foram criadas essas ilhas artificiais e que levavam o nome de chinampas, certo, meus amores? Agora, se alguém perguntar a vocês, vocês já irão saber responder o que é chinampas. Então, agora nós iremos colocar na página 66, nessa daqui, Aonde vocês estão vendo a quinta questão. Vamos ler essa quinta questão, aonde diz assim Os povos maias deixaram diversos vestígios de sua cultura Entre eles, o Popovu, livro que contém mitos sobre a visão de mundo maia Leia a seguir o trecho de um desses mitos Aí diz, foi do milho branco que Tepeu e Guzman fizeram os quatro primeiros homens Eles eram perfeitos, falavam bem e principalmente eram capazes de agradecer diariamente aos criadores Agora sim, Tepeu e Guzman estavam satisfeitos Mas os homens feitos de milho eram capazes de ver e compreender tudo Além de terem emoções bem desenvolvidas e mentes aguçadas Eram espertos e muito poderosos Os criadores ficaram preocupados, pois suas criaturas eram perfeitas demais Resolveram, então, retirar parte da visão de mundo e do poder desses homens E até hoje, os seres humanos vivem na Terra sem ter a verdadeira compreensão de sua existência Muito bonito esse texto, viu meus amores? Amei! E aí embaixo ele diz assim Agora, realize as atividades de acordo com o texto Marque um X na alternativa que indica o principal tema do mito Aí o principal tema do mito foi o quê? A criação do mundo, a criação dos seres humanos ou a criação do milho? Hein, meus amores? Isso mesmo, a criação dos seres humanos Eles estão falando aqui que foram criados Tepeu e Guzmã, mas que eles eram perfeitos demais E aí acabaram tirando a visão sobre o mundo E até hoje, todos os seres humanos vivem na Terra sem entender a verdadeira compreensão da sua existência Aí já na letra B, lá da página 67, ele diz assim De acordo com a cultura maia, qual foi o material utilizado pelos criadores para fazer os primeiros seres humanos? Tem lá dizendo, qual foi, meus amores? Isso, o milho branco Então, aqui na letra B, eu irei colocar milho branco Porque foi esse material que eles utilizaram para fazer os primeiros seres humanos Já na letra C, diz assim Cite as principais características dos primeiros seres humanos criados Vocês lembram que ele diz o quê? Que eles eram o quê? Eles eram perfeitos Eles eram perfeitos Não tinha nenhum defeito Eles eram perfeitos É assim que ele diz Eram capazes Eram capazes De compreender De compreender Tudo Então, eles não gostaram de tanta perfeição E aí continuam Também O que era que eles tinham, meus amores? Eles tinham E também Tinham emoções Eles também sentiam Eles sofriam Tinham emoções Bem desenvolvidas Então, emoções Tinham emoções bem Desenvolvidas Desenvolvidas Essas eram as características As características Como ele disse aqui Dos primeiros seres humanos criados Já na letrinha D Diz assim Você conhece algum outro mito Que explica a criação dos seres humanos? Se sim Vocês irão colocar sim Irão dizer a qual Se caso vocês não conheçam Vocês irão colocar não Essa atividade aí Da página 67 A letrinha D Vai para casa É uma opinião de vocês Vocês irão responder A letrinha D Irão tirar aquela foto Maravilhosa E colocar no grupo Da escola de vocês Está bem assim, meus amores? Então Nossa aula de hoje Termina por aqui Fiquem com Deus E até a próxima aula E até a próxima aula